Carro de luxo na estrada do sucesso Eu sou o mais novo sucesso do Brasil É carro de luxo pra vocês Eu pensei que era dono do seu coração Vivi muito tempo com essa ilusão Coração é terra que ninguém manda O amor acontece aumentando a paixão Oh coração, oh coração Oh coração, vem amor me tirar dessa solidão Oh coração, oh coração Oh coração, vem amor me tirar dessa solidão Eu pensei que era dono do seu coração Vivi muito tempo com essa ilusão Coração é terra que ninguém manda O amor acontece aumentando a paixão Oh coração, oh coração Oh coração, vem amor me tirar dessa solidão Oh coração, oh coração, vem amor me tirar dessa solidão Carro de luxo na estrada do sucesso Xoxo, Xoxo a promoções Vende carro de luxo pra todo o Brasil 82-9922-1923 Valeu!